Oi meus amores! Oi gente! Oi gente! Estamos muito contentas de estar aqui oi! Por mais, é muito legal! É piada! Vocês já devem estar entendendo a brincadeira, que é exatamente essa! A gente vai ter 10 perguntas cada uma, a gente vai rodando até alguém acertar, mas todo mundo vai ficar acertado! E quem não acertar vai levar uma pra começar! Antes de a gente começar, se apresentem pra galera! Vai da Nilson! Vai da Nilson! Eu sou Larissa Cabral, galera, desde que tinha money cover! O que? Essa é uma imitação, não é só isso! A Lauren maravilhosa! A gente vai deixar o sangramento dela aqui! Ela arrasa com a Lauren! Essa garanta bota... Essa garanta bota leite! Gente, eu sou a Laís Fortunato! Também sou do 50 Harmony Cover e eu sou a Elie! Awww! E a que também segue o meu Instagram! Awww! Então, quem errava levante de lixo! Pode ser! Quem errava levante de lixo, pode perder por último! Eu já vou pedir pra quem jogar na minha cara assim, não jogar no cabelo, que eu trabalho amanhã, gente! Awww! 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 Será que é melhor outra coisa? Que outra coisa que pode perder? Elas podem comer um pouco daquelas coisas biologias, como comer os seus? Awww! Vamos voltar pro chebola! A cebola com chetili, né? A cebola tem que comer uma lobena, porque é bolo com chetili! Awww! Awww! Não, eu amo a cebola, mas... A gente não vai conhecer bolo com chetili, a gente vai brigar aqui de verdade! Awww! Elas vão escolher então! Quem perder, as outras escolhem o trote! Tá! Ai meu Deus, eu vou pegar! Vamos começar! Let's do it! Quem começa? Primeira pergunta! É... Eu sou brasileira? Sim! Tá! Não, você agora! Pergunta! Ah, eu pergunto! É... Eu sou mulher? Sim! Sim! Eu sou mulher? Sim! Sim! Eu sou... Loira? Não! Não! É... Eu sou homem ou mulher? Mulher! Você é em português? Ah não, você é em português! Eu sou... Brasileira? Sim! 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 Eu canto em português? Para! Para! Não é mulher, galera! Mulher! Tá! Hum... Sou cantora? É! Sim! Eu sou... Atriz? Sim! Não! 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 Eu sou atriz? Não! 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 Eu... Sou brasileira Sou cantora Não, isso eu já perguntei Eu não sou atriz Eu sou muito famosa? Sim Dá pra complementar a pergunta? Não, deixa só Sim Eu tenho tatuagem? Não, acho que não De jeito nenhum Eu já participei de novela? Não Mas Eu acho que não Acho que não Acho que ainda não Tem uma pergunta que eu acho que vai matar a minha personagem Tá Qual é a idade? Viste uns 14 anos Ou menos É Eu faço muito show no Brasil Agora Agora faz Eu já sei quem é MC Lona Caralho Eu sempre ganho essa brincadeira Caralho Eu pensei que ia achar que ela foi juntadinha Não, não Mano Vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo Eu sempre acerto essa brincadeira Eu não sei como Cara, ela começou o vídeo falando isso Antes da gente fazer o meu valor Eu já joguei oito rodadas seguidas com um monte de gente e só eu ganhei Eu não sei o que é Eu não sei o que é Eu não sei o que é Eu sou a Anitta 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 Você é um ícone Você é um ícone pra sociedade pro mundo Você é um ícone Posso dar uma dica que eu acho que ela vai acertar? Meu sonho é ter essa mulher com o presente Não, não dá essa dica Não, a melhor dica Existe uma música do Fifth Harmony pra ela? Boss Amiga E aí, o que você escolhe? Você prefere comer uma cebola com chantilly? Você prefere levar chantilly na cara ou um ovo na cabeça? Chantilly na cara Chantilly na cara Chantilly na cara Não no cabelo, vamos ter que ir lá tomar banho Tá, não no cabelo A gente pode botar um pouquinho de chantilly aqui A gente pode botar um pouquinho de chantilly aqui A gente pode soltar só a clara do ovo aqui Não A gente faz uma A gente pega uma rodelinha Não dá pra ser tão ruim comigo Gente, mas tem alguma coisa que seja melhor que isso? Não 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 Deixa eu botar pra cá porque eu acho que a gente não faz a mão Amiga, vai ser muito suave Vai ser muito tranquilo Amiga, não passei no meu cabelo Não, acho que eu não Amiga, põe isso pra proteger o cabelo Amiga Amiga, eu vou dar um pouquinho de chantilly aqui Gente, tô chocada Quer um boné? Caramba, achei que você não ia descolar A época eu tava dando... Jona falou que era uma mulher Que era uma criança Na hora me via a Larissa Manoela Só que eu pensei que a Larissa Manoela é atriz É a Manoela Cara, se vocês tivessem botado a Melody em mim Eu não teria acertado Pera, a Natalina não Eu não confio nela pra mim Amiga, você é Bruna Você é Bruna Amiga, tá Vai Não, com amor Eu nem ia botar com Eu tô gata Cuida, cuida Cuida do negócio Gente, pera aí Não, só no meu pai Deixa eu colocar geladinho Ahhhh Que gostoso Você não gosta de chantilly? Eu não gosto de chantilly? Ah, chantilly tão bom Que gostoso Que gostoso Que maravilha Tadinho 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 Seu café Galera Foi isso A gente agradece a presença de todos vocês Espero que vocês tenham gostado Esperamos gente A gente vai deixar o instagram delas aqui de novo Se vocês curtem Fifth Harmony Vai lá que vocês vão amar a assim Arrasão do Google E é isso galera Curte, cometa, compartilha É isso ai galera Um beijo Um beijo Tchau, gente! Bye!